A condução económica assenta na antecipação e também promove uma condução mais segura. Se fizer uma condução económica, praticamente não terá de utilizar os travões, apenas o motor para ajudar a desacelerar. Para conseguir este objetivo, olhe para a estrada o mais longe possível. Antecipe situações de paragem ou de diminuição de velocidade. Afaste-se dos outros veículos para poder reagir com o tempo. Na aproximação a locais com semáforos, prepare-se para parar em vez de acelerar. E antes das subidas, coloque uma mudança em mais baixa, mesmo antes que sinta necessidade. Boa viagem e até para a semana! E antes das subidas, coloque uma mudança em mais baixa. E antes das subidas, coloque uma mudança em mais baixa.